Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia. E hoje nós vamos conversar sobre os efeitos de Plutão posicionado na Casa 6, ou Iyama, em Aribava. E o que ocorre com essa combinação? O que é Plutão? Plutão representa poderes ocultos, porque ele é esse planeta que abraça o sistema solar em que nós estamos. Ele é o mais distante de todos, ele é o mais frio. Então, é tudo sobre quem dita as regras, quem escreve as regras, a moral, o dogma dentro da sua vida. Então, é onde o poder está no seu mapa astral. A Casa 6 representa a morte, transformação, dinheiro dos outros, impostos, representa o inferno, violência simbólica, crises, vingança, ressentimento, a capacidade de cortar o mal pela raiz. E o que é a Casa 6? A Casa 6 representa doenças agudas e animais domésticos. Então, caso você tenha Plutão posicionado na Casa 6, ele vai estar representado pelas letras PL neste triângulo aqui. Então, se você tiver PL aqui neste triângulo, você tem Plutão na Casa 6. E o que ocorre com essa combinação? A Casa 6 representa animais domésticos. Então, qualquer planeta que vai aqui dentro vai moldar a sua relação, não somente com animais domésticos, como também com a natureza. Então, essas pessoas têm um gosto por animais plutônicos, animais perigosos. Então, Plutão é tudo a ver com coisas que não são socialmente aceitas, que não são bem vistas pela sociedade e que nós reprimimos. Então, quando essas pessoas têm um animal doméstico, ele vai manifestar todos os comportamentos que você tenta esconder. Seja lá quais forem esses comportamentos. Essas pessoas têm um gosto bastante obscuro por animais. Então, elas vão preferir adestrar, cuidar de animais que são considerados perigosos. Como, por exemplo, um cachorro que tem enorme capacidade de destruir uma outra pessoa. Como cães de guarda, pitbull, doberman, esses tipos de animais. Ou mesmo um animal selvagem, ou um animal que tem peçonhas, que seja venenoso. Como, por exemplo, uma aranha ou uma serpente. Então, essa pessoa pode ter, na verdade, um animal bastante assustador. E o animal dela impõe respeito na casa. Então, essas pessoas não vão tolerar que façam mal aos animais delas. Porque elas são capazes de fazer de tudo para defender o bem-estar deles. E os animais delas são as pessoas mais fiéis e que guardam a casa. Porque Plutão, ele representa proteção. Então, ninguém vai querer entrar na casa dessa pessoa para roubar. Ou arrombar a casa. Porque elas sabem que alguma coisa vai acontecer. E quando você recebe visita na sua casa, a pessoa pode não querer ficar perto de você quando o seu animal está ali perto. Então, eu não vou ficar perto de você enquanto você colocar o seu animalzinho ali na gaiola. Então, essas pessoas, elas, eventualmente, elas podem ter uma crise envolvendo animais. Delas serem atacadas pelo próprio animal dela. Delas serem mordidas por uma serpente ou por um animal peçonhento. E ela desenvolver uma doença, uma septicemia. E ficar com sequelas na saúde dela por causa de um ataque de um animal. A casa 6, ela também representa o nosso contato com a natureza. Então, essas pessoas, elas podem gostar de cuidar de animais perigosos. Ou mesmo de se envolver em situações de risco dentro da natureza. Até mesmo de colocar em risco a segurança física dela. Então, ela pode ser atacada na floresta. Se você é um caçador. Se você pesquisa espécies perigosas em áreas inóspitas. Então, é isso que pode acontecer. Então, você precisa tomar muito cuidado. Essas pessoas, elas vão ter uma crise muito profunda na saúde. Porque Plutamone representa as coisas invisíveis. Porque ele rege o submundo, o inferno. Então, são as coisas que nós não conseguimos ver. E que elas se desenvolvem a nível atômico ou celular. Então, essas pessoas, elas podem ser o receptáculo de alguma doença invisível. Que ela pode ser degenerativa, como câncer. E elas podem desenvolver essa doença. E isso afetar completamente a vida delas. Porque a casa onde Plutão está posicionada, onde a gente vai sofrer a grande crise da nossa vida. E a gente vai reorganizar toda a nossa existência baseada naquela crise plutônica. Lembrando que ele é o planeta que abraça o nosso sistema solar. Então, ele que diz a palavra final. Então, a gente reordena a nossa vida. De acordo com aquela crise plutônica. Então, essa pessoa, ela pode ter uma mudança muito extrema de paradigmas espirituais e religiosos. Depois da doença. Ela pode ter uma mudança muito profunda na relação com a família dela. Por causa da doença. Ela pode mudar de carreira por causa da doença. Então, nunca vai ser um processo simples. Elas tendem a ter muitos segredos. Deixar muito mesmo, assim, por debaixo do tapete. Ou enterrar mesmo no subconsciente. Enterrar qualquer notícia que diga respeito à saúde dela. Elas não querem ser vistas como doentes. Elas não querem ser vistas como vulneráveis. Porque parte de como elas exercem esse poder e essa autoridade está no quão saudáveis elas estão. Então, elas podem ser vistas como a pessoa mais forte e saudável. Mais implacável de todas. Essa é considerada uma das melhores posições para Plutão. Porque ele é a oitava superior de Marte. E Marte é um dos indicadores ou carcas da casa 6. Porque Marte representa antagonistas e inimigos. E a nossa capacidade de destruir inimigos. Então, Marte é aquele soldado que tem a fúria para guerrear. E o Plutão representa o ressentimento que vem depois da guerra. É o soldado depois que ele viu a cena de horror. Então, quando você coloca um planeta altamente maléfico numa casa altamente maléfica. Tende a dar resultados muito positivos. Então, essas pessoas, quando elas têm a saúde delas abaladas. Elas são implacáveis no combate a essa doença. E elas se curam. Se essa pessoa tem câncer, ela se cura. Se essa pessoa tem um diagnóstico de HIV, ela não fica com AIDS. Ela se cuida. Elas seguem a risca o tratamento delas. E elas podem ser aquela figura que empodera outras pessoas que estão doentes. E elas são tão disciplinadas. Porque Plutão rege profunda disciplina. E elas são tão disciplinadas na maneira que elas seguem o tratamento. Que os médicos têm profundo respeito por elas. É aquele tipo de paciente que os médicos têm... Até mesmo se intimidam. Que ele entende profundamente das doenças. Porque o Plutão representa a obsessão e inteligência muito profunda e perspicaz. Então, essas pessoas entendem profundamente sobre drogas. Profundamente sobre medicamentos. Mas elas podem se rebelar também contra os aconselhamentos dos médicos. Porque elas reacham, às vezes, que elas sabem melhor que o médico. Ela tenta, inclusive, dominar o médico dela. Ou tentar passar o profissional de saúde dela para trás. Na hora de combater inimigos, essas pessoas são igualmente implacáveis. Então, quando elas têm um inimigo, elas vão utilizar os meios mais sórdidos possíveis. Os meios mais nefastos possíveis para conseguir destruir o inimigo. Porque Plutão representa estratégia. Então, essas pessoas são muito estratégicas na maneira que elas atacam uma pessoa que está tentando desmoralizá-las. Porque elas são muito de observar e ponderar o inimigo. Então, a maneira que elas atuam é de... Elas percebem quem são os seus inimigos, mas ela guarda para si. E ela se aproxima do inimigo. Porque uma das estratégias de você destruir o seu inimigo é você estar muito próximo dele. Sem ele saber que você é o inimigo por trás. Então, elas estudam quais são os pontos mais frágil e vulnerável do inimigo. Aí, quando o inimigo menos espera, elas vão lá e... PEM! Apunhá-la pelas costas. Elas atacam. E elas atacam sem dó nem piedade. Elas enfiam um punhal sem anestesia. Elas atacam justamente no ponto mais frágil da pessoa. Então, essas pessoas podem ser muito boas de estar por perto quando você quer superar uma doença. E você está, assim, se despedaçando. Você está com a sua autoestima no lixo. Você está se sentindo um lixo. Então, assim, chame uma pessoa com Plutão na casa 6 para te ajudar a enfrentar esse tratamento. Para te dar uma força que ela vai estar lá. Para você. E se você quiser um amigo para destruir inimigos, assim, queira se alinhar com uma pessoa como Plutão na casa 6. Porque, assim, se ela gosta de você, se ela se importa com você, se ela realmente percebe que você é aliado dela, ela vai fazer de tudo para te ajudar a destruir quem quer que você queira destruir, tá certo? Então, faça bom uso dessa posição fascinante, altamente poderosa. O seu poder, ele está justamente na casa da magia negra. Porque a casa 6 é a casa da magia negra, da magia antinomiana. daquela magia que nós fazemos para fins dúbios. E Plutão, ele rege a mesma coisa. Ele rege magia antinomiana. Então, quando você coloca o planeta da magia antinomiana na casa da magia antinomiana, é uma pessoa que ela tem o conhecimento de meios ocultos ou obscuros para destruir o inimigo. Em alguns casos, assim, se você tiver muita sorte, se você tiver, assim, outras coisas no seu mapa, tipo estrelas fixas, de realeza, ativando o seu ascendente, ou o Lagneja, ou o Atma Carca, essa pessoa, ela pode ser chamada para trabalhar com algum tipo de inteligência. Por exemplo, o país, quando está em estado de guerra, chamou uma pessoa com um Plutão na casa 6. Ou nós precisamos infiltrar em determinado governo para espionar aquele governo inimigo. Chamou uma pessoa com um Plutão na casa 6. Então, essas pessoas, se elas tiverem algumas outras coisas no mapa que trazem algum tipo de sorte, porque Plutão ensina a casa 6, eles não vão trazer isso, mas se você tiver outras coisas no seu mapa que tragam esse tipo de sorte, você pode ir muito longe com essa posição, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima com mais novidades. Eu posso ouvir de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado. Então, até breve. Tchau. Tchau.